Oi gente, esse é o segundo vídeo da nossa série sobre separatismos. Se você perdeu o primeiro, corre lá no nosso canal, dá uma olhada que ali está a regra geral. Aqui eu vou direto ao ponto, aqui a gente vai falar da Espanha, porque Catalunha, vira e mexe, acuparece aí na imprensa, vale a pena dar uma olhada. Eu vou seguir as regras gerais traçadas no vídeo anterior. Obrigado por nos acompanhar, não esquece de curtir aí o canal, ativa as notificações, apoia o nosso projeto para a gente poder levar aí a nossa educação cidadã para o Brasil inteiro. Obrigado para você que nos acompanha aí dos mais diferentes pontos do nosso território. Sobre Catalunha e País Basco, que são as regiões na Espanha que tem movimentos separatistas há mais tempo, vale aquela regrinha tratada no vídeo anterior e que aqui eu menciono rapidamente. Há uma cultura diferente nessas duas regiões e há uma questão ou política ou econômica. Primeiro vamos dar uma olhada no mapa da Espanha. A Espanha é formada de várias chamadas regiões autônomas, justamente porque, se você lembra das suas aulas aí de ensino médio, ou talvez cursinho, se você estiver nesse momento, a Espanha foi formada pela união de vários reinos. A Espanha não existia no passado como uma entidade política. Ela surge de um processo de união de reinos cristãos e expansão sobre territórios conquistados pelos muçulmanos aí no começo da chamada Alta Idade Média. É um processo que talvez você lembre como reconquista. A Espanha é composta de regiões culturalmente bastante distintas. Portugal, aliás, surge a partir de uma dessas regiões, depois se torna independente, isso é assunto para outro papo. Pois bem, a Espanha é uma monarquia, passa por um breve período republicano, no começo do século XX, mas historicamente é uma monarquia, e muitas vezes esses povos, esses grupos, essas culturas diferentes se sentiram de alguma forma dominados pelos castelhanos, os habitantes de Castela, cuja capital é Madri. Dois destes grupos ou povos são especialmente destacados, os Bascos e os Catalães. E aí vamos analisar caso a caso dentro do molde do vídeo de regras gerais. Começando pelo país Basco. Os Bascos são outra etnia. Existe, inclusive, uma longa discussão sobre quem são os Bascos. Os Bascos não falam um idioma nem sequer próximo dos idiomas latinos. O idioma Basco é bastante único, ele é bastante específico. Isso é um sinal de uma cultura muito diferente. Há relatos antiquíssimos sobre os Bascos e sobre como eles eram diferentes do resto. Ficaram ali na região que eles ocupam hoje, no norte da Espanha e sul da França. Então essa é uma região que no passado foi parte do reino de Navarra, Pamplona, tem umas partes importantes aí ao longo da história. No caso da França, existe um país basco francês também, mas a maior parte dos Bascos ficou na Espanha. Os Bascos têm uma cultura que não é vinculada historicamente à cultura espanhola. Ela é muito antiga. Há relatos desde a época de Roma sobre essa diferença cultural. O idioma basco não é nada parecido, eu já te dou uma amostra, com nenhum idioma latino. Os Bascos lutaram por muito tempo, justamente com base nessa origem histórica, para serem independentes. E em especial durante a ditadura de Francisco Franco na Espanha no século XX. A ditadura franquista veio depois da Guerra Civil Espanhola. Esta Guerra Civil opôs grupos chamados mais à esquerda, grupos vinculados a ideais que não eram os ideais do Franco. E o Franco vinha com um ideário muito ligado ao fascismo. O Franco foi abertamente apoiado pelo nazismo e pelo Mussolini. O famosíssimo quadro Guernica, do Picasso, é o retrato de uma cidade, Guernica, atacada por aviões alemães durante a Guerra Civil Espanhola. Quando o Franco venceu, bem dentro daquele contexto pré-segunda guerra, comunismo-capitalismo, descomunismo e mais especificamente fascismo, não é sinônimo capitalismo e fascismo. Aqui a gente tinha um sistema economicamente capitalista e politicamente fascista que vence a guerra. O Franco cancelou as autonomias que antes eram dadas a vários desses grupos que formam a Espanha. De novo, se você quiser, confere o nosso vídeo também sobre a autonomia. Havia uma certa liberdade, um certo grau de liberdade, para os vários grupos que compõem a Espanha, justamente para reduzir os impulsos separatistas e independentistas. O Franco cancela tudo isso e os bascos vão à guerra, ou parte deles, através de um grupo chamado ETA. Talvez alguns aqui se lembrem, um grupo inclusive considerado terrorista. O ETA era um grupo de bascos contra o governo central, costumava atacar juízes, policiais, matou mais de 800 pessoas ao longo das suas atividades. O ETA, ETA é uma sigla, significa Pátria Basca e Liberdade em Basco. E veja que o idioma basco, então, não tem nada a ver com os idiomas latinos. Não sei se a pronúncia está certa, se algum basco assistir esse vídeo, por favor, me corrija, mas ETA são as iniciais de Euskadi, que é o nome que os bascos dão ao seu território, Pátria Basca, Euskadi ta Ascatasuna. Pátria Basca e Ascatasuna Liberdade. Pelo idioma, você vê que não tem nada a ver. O ETA acabou perdendo força, em especial depois da redemocratização. Quando a Espanha sai da ditadura franquista e volta para a democracia, de uma certa forma as autonomias sendo restauradas, porque a monarquia restaurou essas autonomias, isso esvaziou um pouco o discurso armado do ETA. Mas o ETA foi, nesse sentido, inclusive importante para a redemocratização, porque o ETA é o responsável pelo assassinato do militar, que seria o sucessor do Franco. Esse é um separatismo famoso na Espanha, perdeu força com a redemocratização. Sobre o movimento catalão. A Catalunha foi um reino independente até o século XVIII. Foi anexado à Espanha só no século XVIII. Então eles tiveram uma vida independente por muito tempo. Vem o Franco, cancela as autonomias, todo o processo que os básicos também passaram, vem a redemocratização, voltam as autonomias. Em 2010, a Espanha é um dos PIGs. Portugal, Itália, Grécia e Espanha, os países mais afetados na Europa pela crise de 2008, e que foram a falência em 2010. E a Catalunha é muito rica, como é o país básico. Em 2010, foi cancelada parte daquela autonomia, isso mexeu com a estrutura fiscal, e foi um ano em que a Espanha precisava de dinheiro. E sendo a Catalunha uma das partes mais ricas, ficou o argumento de que os catalãs sustentam a Espanha numa escala desproporcional. Os catalãs são 20% do PIB espanhol, é um setor super industrializado, a Catalunha é muito industrializada, mas eles não são 20% da população, eles são menos, entre 15 e 16. Eles estariam contribuindo com a Espanha, com mais do que alguns veem como justo. E foi lá que começou esse movimento, com força. Sempre houve um movimento catalão separatista, mas ele ganha muita força justamente com a crise econômica, e com essas mudanças políticas e econômicas, como eu disse no vídeo introdutório para vocês. Então percebam que esses movimentos têm uma origem histórica, e no caso dos movimentos espanhóis está aqui a origem para vocês, mas são agravados por alguma medida política ou econômica. E agora, em 2019, foi mais uma vez notícia, porque várias vezes a Catalunha fez votações, referendos, para conseguir a sua independência. E a Constituição espanhola proíbe. A Constituição espanhola dá autonomia, mas proíbe a independência. Vejam o nosso vídeo sobre autonomia. Então isso é considerado crime. Líderes de uma dessas votações feitas em 2017, houve várias outras, houve outra em 2014, mas a de 2017 mexeu bastante com o país, e alguns dos líderes dessa votação foram presos, e agora saiu a sentença no final de 2019. 13 anos de prisão. E isso detonou uma série de protestos. Então se você pegou aí na TV essa questão da Catalunha, a razão é essa. Está explicado aqui pra vocês. O próximo vídeo é sobre a Bélgica, outro país que apresenta separatismo também. Nos vemos em breve. Bélgica. 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 Bélgica.